Para você, de fato, sair pelo mundo e se tornar nómada digital, você inevitavelmente precisa arrumar a sua vida. Eu garanto para você que, de um modo geral, traz muitas emoções negativas, digamos assim, e muito sofrimento para as pessoas, é precisamente o fato da vida delas estar uma bagunça. Você não consegue se tornar nómada digital se a sua vida for uma bagunça. Uma das coisas que você precisa fazer para se tornar nómada digital é arrumar a sua vida. Em vários aspectos, financeiro, você não consegue sair pelo mundo, primeiro, sem estar ganhando dinheiro adequadamente e com dívidas. Para você realmente se tornar nómada digital, você precisa dar um jeito de ganhar dinheiro e você precisa dar um jeito de, no mínimo, criar alguma reserva financeira. Uma pessoa com dívidas vai poder virar nómada digital imediatamente? Não. Primeiro, ela vai ter que arrumar a vida dela e ela vai ter que eliminar essas dívidas. Esse processo de eliminar as dívidas por si só é algo extremamente positivo, que traz uma série de emoções positivas para a gente. E no momento que a gente consegue eliminar dívidas, ficar no zero a zero e, daqui a pouco, eventualmente, passar para algo positivo, eu tenho lá uma reserva financeira, isso enche a gente de felicidade, claro. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um objetivo maior para alcançar e esse objetivo maior que eu tenho para alcançar, ele se torna uma razão para a gente, então, resolver esse problema chato, que é o problema das dívidas. Então, olha como é que essa coisa de você ter um objetivo maior, difícil, ele ajuda a gente. Um outro aspecto que você, eventualmente, precisa arrumar é, talvez, o relacionamento com a sua família. Quando você tem um conflito com uma outra pessoa, existem algumas possibilidades de por que esse conflito acontece. Uma possibilidade é que você seja a causa desse conflito, a outra possibilidade é que a outra pessoa esteja causando esse conflito e existe uma terceira possibilidade, que é vocês dois, de alguma maneira, contribuem para esse conflito acontecer. Quase sempre, a terceiro caso é o que acontece. E, no caso de famílias, uma das coisas que frequentemente causam conflitos é você, por exemplo, tentar agradar a todo mundo. Então, você, frequentemente, ao longo da sua vida, diz sim para coisas que você definitivamente deveria dizer não. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que pega e, na juventude, ela vai, na adolescência, né, ela vai fazer, por exemplo, vestibular para uma faculdade, não porque era o que ela queria, mas é porque é o que os pais queriam. E ela acha que, dessa maneira, ela está, de alguma maneira, ajudando ou agradando e assim por diante, quando não, na verdade, ela está fazendo mal para ela própria e, mais tarde, também para os próprios pais. Então, parte do que a gente precisa para botar a vida em ordem na parte familiar, por exemplo, é assumir certas posturas sobre o que a gente quer, ter uma compreensão sobre o que a gente quer e botar uma barreira e dizer, olha, mãe, desculpa, eu sei que você quer isso aqui, mas o que eu quero para mim é uma outra coisa e eu vou seguir essa outra coisa. Não é fácil para a maioria das pessoas fazer isso, mas é frequentemente necessário para que você possa fazer o que você precisa fazer na sua vida. E, se você, por exemplo, quer ser nômade digital, invariavelmente você vai ter que lidar com alguns conflitos familiares e, eventualmente, resolvê-los para que você também possa sair. Aí tem uma outra dimensão na sua vida, absurdamente importante, claro, que é o trabalho. Quando você decide que você vai virar nômade digital, você quase sempre precisa alterar o trabalho que você faz para que você possa passar a fazer algum trabalho online. Esse motivo de, ah, eu vou mexer no que eu faço em termos de trabalho para trabalhar online, ele é muito bom de acontecer, não só porque vai levar você, eventualmente, a ter um trabalho que você possa fazer de qualquer lugar, mas porque, frequentemente, é o que você precisa para refletir sobre o trabalho em si que você está fazendo. Grande parte das pessoas não gosta do trabalho que faz. Isso é um problema gravíssimo. Por que a gente passa, tipicamente, a maior parte do nosso dia no trabalho? E o trabalho, ele pode ser uma fonte inesgotável de alegrias, como ele pode ser uma fonte inesgotável de frustrações e sofrimento. Infelizmente, para a maioria das pessoas, às vezes é uma fonte inesgotável de sofrimento. Tem várias razões pelas quais o trabalho pode ser um sofrimento, mas a maior razão de todas, possivelmente, é, para a maioria das pessoas, o fato de que elas estão fazendo um trabalho que elas simplesmente não queriam estar fazendo. E aí, quando ela decide que ela gostaria de ser uma digital, ela se vê diante de um sonho que é extremamente valioso e que demanda que ela realmente reflita sobre o trabalho dela. Isso é bom porque, para muita gente, se não houver esse elemento que convida você a fazer algo diferente, você simplesmente continua fazendo aquele trabalho miserável que você detesta. Esse simples convite a repensar a natureza do seu trabalho e, eventualmente, buscar uma outra coisa que combine melhor com você é muito valioso. E é um aspecto da sua vida que você vai precisar arrumar para virar nômade digital e que tenha um potencial de levar você de uma posição em que, de repente, você está fazendo um trabalho que você detesta para uma posição em que, de repente, você começa a fazer um trabalho que você simplesmente adora e que, potencialmente, inclusive, pode te pagar até melhor do que o trabalho anterior. Mas não é fácil para as pessoas pararem para lidar com isso se elas não tiverem um bom motivo e se tornar nômade digital para poder ter a liberdade de viajar pelo mundo frequentemente é esse bom motivo que algumas pessoas precisam para lidar com a questão do trabalho que tem perturbado elas por tanto tempo. Então, isso é uma outra boa razão. Mas todas essas razões aqui elas têm a ver com o processo de preparação. E, como eu falei, eu acho que o que essa ideia de virar nômade digital traz para a gente é um convite para resolver vários aspectos da nossa vida e o que eu vejo e que foi na nossa experiência e que eu vejo no caso de todo mundo que é com o qual a gente convive que eventualmente vira nômade digital as pessoas passam um período às vezes meses, às vezes anos arrumando a vida para poder finalmente sair. E aí, quando elas saem o ganho não está apenas nessa possibilidade de ver o mundo que por si só é incrível. Ele está de tudo aquilo que ela arrumou na vida dela para poder chegar nesse ponto. Isso tem um valor absolutamente inestimável.